Vai tentar o arremesso ali, caiu com a bola André, vai tentar o arremesso ali, diretaço, dois pontos. Lá vem a equipe, o arremesso certo com o Breno, arremesso certo, Luiz com a bola, vai tentar o tiro de três, Luiz, diretaço, mais três pontos para a equipe de Santa Bárbara, Luiz, está com a mãozinha calibrada hoje, voltou para o André, está pedindo desesperadamente o Luiz, foi para a bola para o Paulo, dois pontinhos na bandejinha doutrinadora, Luiz de novo, está procurando espaço para arremessar, olha o garçom Luiz, servindo o Paulo, e a posse de bola volta para a equipe do arremesso certo, com o Breno, está procurando espaço, tocou ali para o Henrique, Henrique, diretaço, Faltando um minuto cravado para o encerramento do primeiro período, olha o tiro de três, é, olha o tiro de três, e diretaço, tem a chance de encostar no marcador, Breno, pediu licença para matar, bom, 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 não pode bobear não, com a bola ali, Rafael, abriu ali para o Henrique, fez o tiro, Henrique, diretaço, 24, Santa Bárbara, 18, arremesso certo, Breno, vai para cima, Breno, serviu de garçom, o Breno está dando cada bolinha açucarada, mas bola desperdiçada, olha aí, três pontos doutrinadores do Luiz, Lá vem a equipe de Santa Bárbara, Davison, recebeu um tijolo ali, mas conseguiu controlar a bola, e fez, partida que segue, vai sair o tiro de três, diretaço, mais três pontos, Maicon, mãozinha calibrada, lá vem o Breno, freio, está procurando espaço, está procurando quem jogar, sobrou espaço livre, 32, agora para o arremesso certo, 29 para a equipe da casa, olha o tiro de três, eita, que isso, Luiz, está com a mãozinha calibrada, William, está pedindo o Paulo, deixaram livre, o Henrique, deixaram ele livre, eita de ataque, Luiz, tocou ali para o Rafael, está pedindo ali, o Paulo, Rafael de novo, vai tentar infiltração doutrinadora, não caiu a bola dele, rebote do Paulo, tenta de novo Paulo, tenta de novo Paulo, quem vem com a bola é o Luiz, Luiz está com a mãozinha calibrada, Luiz está credenciado a se tornar o mensageiro do caos, olha o Rodolfo livre, mais dois pontos, e a equipe de Santa Bárbara vai querendo doutrinar a partida, com a bola ali o Rafael, mandou para o Paulo, deixaram o Luiz livre, deixaram ele livre, diretaço, mais três pontos, doutrinadores, avassaladores, deu uma ali de armador, trouxe a equipe em velocidade para a quadra de ataque, olha o arremesso do Felipe, pum, 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 posse de bola para o arremesso certo, olha o Breno, deixaram ele livre, deixaram ele livre, três pontos sanguinários, lá vem a equipe do arremesso certo de novo, com José Marcos, tocou ali, tocou ali, três pontos do Arthur, Luiz vem trazendo a equipe de Santa Bárbara para a quadra de ataque, deixaram o Rafael livre, ele se concentrou, diretaço, último período de jogo, período decisivo, quem que vai vencer a partida, será que é Santa Bárbara, será que é o arremesso certo, o Breno, veio com tudo agora, no primeiro tempo de jogo, ficou livre, opa, que isso, que bola feia do Paulo e em seguida do Lucas, assim não queridinho, e olha, toma um troco aí garotinho, toma um troco aí, bola feia dos jogadores de Santa Bárbara e bola bonita, sensacional, da equipe do arremesso certo com o Breno, opa, Breno, deu um tabef ali no braço do Rafael, ou melhor, no braço ali do Paulo, como se marca gado, com a bola, Willian, tocou ali para o Paulo, Willian, sofreu a falta e fez os dois pontos, bola presa, posse de bola para o arremesso certo, Maurício ficou livre, Maurício, ai Maurício, assim não Maurício, uma agressão para os olhos, airball do Maurício, olha o Luiz livre, ensina ele, ensina ele Luiz, e ele foi lá e ensinou, Luiz, olha o Maurício, aqui não queridinho, Davidson, tocou ali para o Luiz, Rafael, está pedindo o Paulo ali, deixaram ele livre, olha o Paulo, diretoço, faltando um minuto e 35 segundos, 67 a 61, são seis pontos a diferença, Davidson, tocou ali para o André, Rafael, está livre, tocou ali, olha, mais dois pontos do Henrique, deixaram ele livre, Michael, marcação forte, vai marcando ali o Arthur, tem que marcar pressão, deixaram ele livre, deixaram ele livre, dois pontos do Henrique. Final de jogo aqui no ginásio de Santa Bárbara, a equipe da casa conquistou uma importante vitória, uma vitória surpreendente, diga-se de passagem, quebrou a invencibilidade do gigante e campeão da série prata no ano passado, arremesso certo, e venceu pelo placar de 72 a 64. Eu falo aqui com o Luiz, Dom Trinador, o mensageiro do caos aqui da partida, porque ele fez sete bolas de três, sete bolas de três não é para qualquer um, né Luiz? Eu gostaria que você falasse para a gente aqui sobre essa importante vitória que a equipe de Santa Bárbara conquistou diante de um grande adversário, um adversário qualificado que é o arremesso certo. Sim, feliz pela vitória, a equipe trabalhou bastante, o time do arremesso certo é uma equipe muito forte, como você disse, foi campeão da série prata, mas a gente também foi campeão no ano passado da série bronze, esse ano a gente bem forte. É verdade, bem lembrado, né, vocês foram campeões também da série bronze. A gente está reforçado, a gente tem um baita dom técnico, que é o Cleonise, e feliz pela vitória. Eu estou mais contente com a vitória do que com as sete bolas de três pontos, também foi um recorde, nunca fiz, mas bem contente pela vitória. Olha aí, pessoal, ele está falando que nunca fez isso, foi um feito também para ele, mas olha, hoje ele estava com a mãozinha calibrada, viu? Hoje ele foi um brinquedinho assassino, ele recebia a bola, chutava e a bola caía. Parabéns, viu, Luiz? E eu gostaria de passar mais uma pergunta para você, você quer dedicar essa vitória para alguém? Sim, para as minhas filhas, a Laís. Olha, a Laís e a Olívia. Olha aí, vitória dedicada aí do Luizão, que doutrinou na partida, mandou muito bem para a Laís e para a Olívia. É isso aí, pessoal, aqui é tudo ao vivo, não tem corte não, é tudo ao vivo. E eu, como é que eu estou aqui? No vermelho, vê como é que está. Vamos lá, nós estamos ao vivo aqui, as nossas conversas, tudo aí, vai lá. Ficou assim só, eu estou aqui no peito, está tudo. Mas está bom, está aparecendo pelo menos a cabeça? Está bom o tamanho do homem. Quanto você tem de altura? Agora eu estou com dois com esse tênis aqui, dois e um, vai. Dois e um, Cris Credo, e eu com um em 68, que fase a minha, hein? É isso aí, então, pessoal. Nós estamos falando aqui agora com o técnico Cleo, da equipe de Santa Bárbara. Cleo, vitória importante, uma vitória surpreendente, talvez muitos não acreditavam nessa vitória, principalmente as outras equipes que já enfrentaram o arremesso certo, sabe que a equipe é um time forte, uma equipe difícil de bater, mas vocês chegaram hoje e doutrinaram a partida do início ao fim, uma vitória, uma partida bastante equilibrada e uma importante vitória. É verdade, Rafa. Foi o que a gente falou no início do jogo. A gente sabia do adversário que a gente ia enfrentar, a qualidade, e para isso nós nos preparamos, né? Já desde o início do jogo e também no início do terceiro quarto, que sempre é um momento, assim, crucial para determinar o jogo. Independente dos desfalques da equipe adversária, nós também tivemos desfalques. E você também falou uma palavra que é chave no nosso esporte, que é equipe. E foi isso que prevaleceu. A nossa equipe lutou, nós tivemos bons momentos, nós tivemos momentos difíceis, nós tivemos destaques individuais, como a situação do Luiz, tivemos momentos coletivos, a equipe adversária também saiu vitorioso o basquete. E essa é a nossa alegria. É verdade. Eu sou testemunha para falar porque um lutou pelo outro aqui, né? O conjunto foi a peça mais importante. O Luiz se destacou na partida, mas o conjunto, se não for também o conjunto, não é verdade? E sabe quem mandou um abraço para você durante a transmissão? Foi o Ciro, né? Talvez ele esteja acompanhando aí com a gente, né? O técnico de Jaguariúna. Ele disse que a... É o Cirão. Ele disse que a esposa dele foi jogadora sua e pediu para a gente mandar um abraço. Ó, Ciro, se você está acompanhando aí, o abraço já está encaminhado. Manda um abraço agora para ele aí, para a gente encerrar, Cleo. Ah, Cirão, Vanessa, realmente a Vanessa foi minha atleta. Aliás, a Vanessa dispensa comentário pela qualidade, né? Ela jogou muitos anos por americana, uma jogadora de altíssimo nível. E o Cirão, gente fina demais. Obrigado, meu Ciro. Abraço para você, cara. É isso aí. É isso aí, pessoal. Estamos encerrando mais uma transmissão. Certo, Cleo? Aí, ó. Show de bola. Isso aí. Um abraço. A todos da equipe. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus. E turn it up. It's an opportunity that I haven't had in a long time. But everyone gets left behind. We gotta go out with a fight. We gotta go out swinging.